Música 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 Eu te amo e te quero bem Jesus Música Eu te amo Jesus Vocês me amam e aqui nessa igreja Josias Joaquim de Sousa Eu passando Aleluia, glória a Deus Por essa unção Aleluia Como uma solda de moda Usei a solda Há dois anos E passando Nessa unção Por esse homem escolhido Por que eu odeio E salário Josias Eu fui curado do câncer E te agradeço Aleluia Não tenho mais nada Não tenho remédio Não tomo remédio E estou feliz Para cantar o alvo ao meu Senhor Eu entrando Para a porta dessa igreja Há 20 anos atrás Foi revelado por esse homem Com as vezes o coração estupido Eu não tinha mais Uma semana de vida Aí eu era aqui Jesus Glória a Deus Foi revelado por ele Ninguém Ninguém tem coração como eu Então glória a Deus Aleluia Mais uma cura Mais uma cura Eu passando Por essa unção Glória a Deus Como o aéreo de catapora no olho Eu não ia beber mais dois dias Passando nessa unção Por ele A dor sumiu Mas nunca mais Irmão Foi muito sofrimento Que eu passei Foi muita dor Eu sofri uma doença Desde 13 anos de idade 44 anos Sofreram com dor Olha o irmão Tinha confiança Se você Quando entrar nessa igreja Você sair daqui Por lado Deus me curou 44 anos gemindo Tudo que eu fiz Na minha mocidade Foi para acabar Com a doença E chegando aqui Nessa igreja Por esse homem Se ele não veio aqui na terra Eu não era vivo Eu creio que eu não era vivo E Deus me curou Estou feliz Palmas para Jesus E nós Graças a Deus Graças a Deus Eu agradeço pela oportunidade E tem mais de segundo pedaço Eu me agradeço Graças a Deus Pela oportunidade Deu a salva Para o Palmas para Jesus Eu agradeço a Deus Que ele não terá comigo E está aqui Porque tem o futuro A minha vida